Versões dos Três Porquinhos Vós, Iba Mendes Os Três Porquinhos Era uma vez três porquinhos, Ron, Ren e Rin, levavam a vida cantando. Um dia, Ron, o mais velho, lembrou que deviam construir uma casa, pois todo animal tinha sua e só eles dormiam ao relento. Ren e Rin concordaram. Ao escolher o lugar da construção, cada um teve uma ideia. Ren preferia o alto. Ren desejava morar um pouco mais abaixo e Ron ao pé da serra, na margem do rio. Não entrando em acordo, eles tiveram de construir cada um a sua casa. Ren, no alto da serra, fez uma casinha de palha. Era mais fácil e ligeira, sobrando-lhe assim mais tempo para cantar e dançar. Foi o primeiro que acabou. Logo que a casa estava pronta, desceu e foi ver o irmão. Ren construiu sua casa de madeira. Como não fez alicerce, amarrou a casa com quatro cordas, uma em cada esquina, supondo assim tê-la bem firme. Quando o Ren chegou, Rin também estava acabando seu trabalho. Os dois, muito contentes, saíram de mãos dadas à procura do irmão, dançando e cantando. Já temos casa bonita, pra de noite habitar. Agora sim, já podemos, alegre e sempre cantar. Enquanto Ron continuava trabalhando, Ren e Rin dançavam e cantavam. Nosso irmão, vejam que tolo, tanto tempo a trabalhar. Nossas casas já estão prontas, já podemos, pois, dançar. Pulando e dançando, chegaram os dois porquinhos ao pé da serra, onde o terceiro irmão construía sua casa de tijolos. Ron, com sua pequena pá na mão, amassava o barro para rebocar as paredes. O serviço era demorado e seus irmãos começaram a caçoar dele. Ron, aproveitando a mesma toada, cantou para os dois irmãos. — Ainda estou trabalhando, vocês já podem dançar. Fizeram casas ligeiro, mas quando o lobo chegar... Ren e Rin zombaram da quadra de Ron e seguiram pela estrada, dançando e cantando. De repente, ouviram a voz do lobo que vinha chegando. Assustados, correram de volta e cada um entrou em sua casa. O lobo perseguiu Ren, que se fechou na casa de palha e ficou tremendo de medo. O lobo bateu na porta e gritou. — Abra aqui, deixe-me entrar. O porquinho respondeu. — Não abro não, senhor. Então o lobo encheu o peito de ar, tomou distância e soprou com força. A casa de Ren voou pela serra abaixo e o porquinho foi rolando. O lobo correu atrás dele, mas não o pôde alcançar. Ele rolava como uma pipa, só parando na casa de Rin, onde se abrigou tremendo de medo. O lobo, chegando à casa de Rin, bateu a porta e gritou. — Abram a porta, que eu quero entrar. Rin respondeu. — Não abro não, senhor. — Novamente, o lobo encheu o peito de ar e soprou com força. Casa e porquinhos foram atirados longe. Por sorte, os dois caíram justamente ao lado da casa de Ron, que estava terminando seu trabalho. Ron recebeu os irmãos e entrou com eles, fechando bem a porta. O lobo, que vinha em perseguição, parou na casa de Ron e bateu com força, gritando com voz grossa. — Abram a porta, que eu quero entrar. — Ron respondeu. — Não abro não, senhor. — Então eu faço sua casa voar e vou comer todos os três. — Experimente, respondeu Ron. — O lobo encheu o peito de ar e soprou com força. — A casa nem se abalou. — Tornou a soprar com mais força e nada conseguiu. — Resolveu então tomar distância e dar uma peitada na casa. Afastou-se uns vinte metros, veio com toda a força e bá. Mas a casa estava firme. O lobo bateu com toda a força e caiu morto. Então os três porquinhos abriram a porta, cantaram e dançaram, livres do lobo mau. Ren e Rin deram razão a Ron e resolveram morar com ele ao pé da serra. — Os Três Porquinhos, de Holanda Rebelo, recontado em 1948. — Eram uma vez três porquinhos, muito amigos, tinham um grande desejo de fazer uma casinha. Saíram, então, por uma estrada cantando. — Vamos fazer uma casinha, bem alegre e bonitinha. Nisso encontraram um homem que trazia uma poção de palha. E um dos porquinhos lhe disse, depois de cumprimentá-lo. — O senhor quer nos dar um pouco dessa palha para fazermos nossa casinha? O homem deu a palha e os três porquinhos fizeram uma casinha. Pronta a casa, nela foram morar muito contentes. Um cozinhava, o outro arrumava e o terceiro fazia as compras no mercado. Mas um dia saiu da floresta um lobo mau, que foi caminhando pela estrada na direção da casa dos porquinhos. Lá chegando, bateu a porta. — Toque, toque, toque! O primeiro porquinho que estava sozinho em casa perguntou, quem bate? — Porquinho, porquinho, queres abrir a porta para eu entrar? Disse o lobo. Aí o porquinho apareceu à janela, viu o lobo e ficou desconfiado. — Não, não, não — disse ele. — Juro pela minha barbicha que não abrirei a porta. O lobo, então, zangou-se e disse. — Pois bem, vou soprar, bufar, bufar e soprar até derrubar a tua casa. E soprou e bufou, bufou e soprou e derrubou a casa de paia e levou o porquinho consigo. Os outros dois porquinhos, quando voltaram, encontraram apenas a palha espalhada pelo chão. Saíram novamente pela estrada à procura de alguma coisa para fazer outra casa. Num caminho encontraram o homem, que agora trazia umas tábuas, e o segundo porquinho, depois de cumprimentá-lo, disse. — Senhor, o lobo derrubou a nossa casa de palha e levou nosso irmãozinho. Quer darmos umas tábuas para fazermos outra casinha? O homem deu as tábuas e os porquinhos construíram uma casa de madeira. Pronta a casa, nela foram morar, mas não tardou a aparecer o lobo, que bateu a porta quando o segundo porquinho estava sozinho em casa. — Porquinho, porquinho, queres abrir a porta para eu entrar? — Não, não, disse o segundo porquinho consigo, e aparecendo a janela, — Juro pela minha barbicha que não te deixarei entrar. O lobo, muito zangado, pôs-se a soprar e a bufar, derrubou a casa de madeira e levou o porquinho. O terceiro porquinho, ao voltar do mercado, não encontrou senão os destroços, saiu pela estrada sozinho e tristonho, encontrou o homem e contou-lhe o que havia acontecido. Então o homem deu-lhe uns tijolos para fazer uma casa bem forte. Ficou o porquinho morando na sua casa de tijolos, quando um dia veio o lobo mau, que bateu a porta e disse, — Porquinho, porquinho, abra a porta para eu entrar. — Não, 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 disse o porquinho, juro pela minha barbicha que não abrirei a porta. O lobo ficou muito furioso e soprou e bufou, e bufou e soprou, mas desta vez a casa nem tremeu. O porquinho na janela estava rindo, rindo. O lobo, vendo que nada adiantava, foi embora, mas estava tão cansado que só no dia seguinte chegou em casa, arrastando as patas, todo exausto. Descobriu então que os dois porquinhos que ele tinha trancado no quarto conseguiram fugir durante a noite. Correndo, correndo, os dois porquinhos foram procurar seu irmãozinho e quando viram a casa de tijolos, ficaram muito contentes. — Agora o lobo nunca mais voltará, disseram eles, e saíram todos os três pela estrada, pulando e cantando. — Já se foi o lobo mau, lobo mau, lobo mau, já se foi o lobo mau, o grande lobo mau. — Os três porquinhos, recontado em 1946. Era uma vez três porquinhos que foram pelo mundo tentar fortuna. Mal o primeiro porquinho dera alguns passos, encontrou um homem que levava um feixe de palha. — Quer fazer o favor? — disse o porquinho. — De dar-me um pouco dessa palha para eu fazer uma casa? — Com muito prazer, respondeu o homem. O porquinho lá se foi com a palha e construiu sua casa. Ora, um velho lobo, cheio de maldade, que vivia não longe dali, resolveu apoderar-se do porquinho para o jantar. Assim, ao anoitecer, foi até a casa e chamou. — Porquinho, porquinho, abre a tramela. Mas o porquinho reconheceu a voz e respondeu. — Não, não caiu nessa. — Ó, ó! — exclamou o lobo. — Então eu vou soprar, soprar, até que o meu sopro ponha embaixo a tua casa. E soprou, soprou, até que a casa caiu. Avançou, então, saltou sobre o porquinho e o engoliu de uma só vez. O segundo porquinho encontrou um homem que levava uma porção de galhos de árvores. — Quer fazer o favor? — disse o porquinho. — De dar-me um pouco desses galhos para eu fazer uma casa? — Com muito prazer, respondeu o homem. O porquinho lá se foi com os galhos e construiu sua casa. Nessa noite, o lobo chegou à porta. — Porquinho, porquinho, abre a tramela. — Não, não caiu nessa, respondeu o porquinho, tal e qual como o outro fizera. — Ó, ó! — exclamou o lobo, cheio de raiva. — Então eu vou soprar, soprar, até que o meu sopro ponha embaixo a tua casa. E soprou, soprou, até que a casa caiu. Avançou, então, saltou sobre o porquinho e o engoliu de uma só vez. — Mas o terceiro porquinho, no dia em que, por sua vez, empreendeu viagem, acordara admiravelmente. Esse porquinho andou, andou, até que encontrou um homem que levava tijolos. — Quer fazer o favor? — disse o porquinho. — De dar-me um pouco desses tijolos para eu fazer uma casa? — Com muito prazer, respondeu o homem. O porquinho lá se foi com os tijolos e construiu sua casa. O velho lobo não tardou a passar por aquele caminho e bateu a porta. — Porquinho, porquinho! — gritou. — Abre a tramela. — Não, não caiu nessa. — Então eu vou soprar, soprar, até que o meu sopro ponha embaixo a tua casa. Mas a casa era feita de tijolos e o velho lobo perdeu seu tempo soprando, soprando, porque a casa não caiu. Por fim, foi-se embora, louco de raiva, mas pouco depois estava de volta. — Porquinho, porquinho! Conheço um campo justamente embaixo do matagal, onde há soberbos nabos. Virei chamar-te amanhã pela manhã e te mostrarei o caminho. No dia seguinte, pela manhã, quando o lobo chamou, — Estás pronto, porquinho? — O porquinho respondeu. — Como estás atrasado, meu caro? Há mais de uma hora que estou de volta. Fico-te muito obrigado. Em verdade, os nabos eram soberbos. O lobo estava furioso, mas disfarçando, disse, num tom agradável. — Gostas de maçãs? — Onde as árvores estão carregadas de frutos. — Virei chamar-te amanhã pela manhã e te mostrarei o caminho. No dia seguinte, pela manhã, o lobo levantou-se muito cedo e pôs-se a caminho da casa do porquinho. Mas o porquinho se levantara mais cedo ainda, porque quando o lobo chegou já havia saído. O lobo precipitou-se para o pomar, mas o porquinho, vendo-o chegar, subiu a uma árvore. — Realmente são lindas as maçãs! — exclamou quando o lobo chegou perto. — Aprecia esta só? E atirou a maçã tão longe quanto pôde no mato. Depois, enquanto o lobo a procurava, o porquinho desabou da árvore e entrou correndo em casa. O lobo não queria dar-se por vencido. Assim, num dia seguinte pela manhã, voltou à casa do porquinho e disse, — Porquinho! Porquinho! Hoje à tarde é a feira da aldeia. Vem comigo e nós dois nos divertiremos muito. Virei buscar-te às três horas exatamente. O porquinho não respondeu nada, mas às duas horas e meia partiu para a feira. Comprou uma batedeira de manteiga e fazia rolar diante de si quando percebeu o lobo a alguma distância. Ligeiro como um relâmpago, o porquinho saltou na batedeira para esconder-se e deixou-a rolar pelo declive da colina. A colina era escarpada e a batedeira saltava pelos flancos com tal velocidade que o lobo, tomado de pavor, virou as costas e voltou para casa com quantas pernas tinha. Algumas horas mais tarde, quando ficou um pouco mais tranquilo, foi à casa do porquinho. — Eu estava em caminho para vir buscar-te esta tarde — disse ele — quando encontrei uma coisa medonha que rolava sozinha pelo declive da colina. Tive um medo horrível. Devia haver alguma feiticeira dentro. O porquinho desatou a rir e riu tão alto e riu tanto tempo que o velho lobo se sentiu aborrecido. — Não há nada de que sorrir, porquinho — replicou. — Se tivesses visto como eu essa coisa extraordinária que saltava sozinho, terias tido um medo danado e, como eu, porquinho, terias disparado. O porquinho ria cada vez mais. O velho lobo, contrafeito, acanhado e furioso, exclamou. — Continua a rir, idiota. Rirá melhor quem rir por último. E de encontrar algum dia a feiticeira que fazia aquela coisa rolar pela ladeira da colina e dir-lhe-ei que se lance sobre a tua casa para esmagarte. — Ah, ha, ha, ha — arquejava o porquinho, sufocado de rir. — Queres fazer que eu morra de achar graça? Então não viste que era eu a feiticeira escondida na batedeira? Vi-te longe e saltei dentro para defender a minha pele. Estas palavras provocaram tamanha raiva no lobo que ele pulou para o telhado e se deixou escorregar pela chaminé. Mas era o dia em que se cozinhava o pão e o porquinho acendera um fogo infernal. O lobo escorregava, escorregava, escorregava. Nada poderia salvá-lo. Caiu em pleno fogo e ficou reduzido a cinzas. Foi esse o fim do velho lobo. Os Três Porquinhos Trelosos De Fernando Saldanha Recontado em 1956 Era uma vez três porquinhos muito sabidos que gostavam imensamente de passear. Só andavam juntos e nunca se separavam. Quem comandava todos os passeios e as brincadeiras era o porquinho mais velho, experiente e mais inteligente que os outros. Os dois menores só faziam o que o mais velho ordenasse. Quando despontava o dia, lá saíam os três ligeiros escondidos de seus pais para o mato. Como se vê, eles eram teimosos e desobedientes, porque saíam todas as vezes de casa sem a permissão dos papás. A mamãe dos três porquinhos trelosos vivia sempre apreensiva, com receio de que acontecesse alguma coisa de mal com os filhos desobedientes. Saíam as vezes de casa à procura deles e depois, de muito trabalho, conseguia encontrá-los no meio do mundo. Dona Porca, como uma boa mãe, nada fazia com eles, senão aconselhá-los a tomarem cuidado quando saíssem de casa. O perigo estava em toda parte e eles, pequeninos como eram, não podiam se defender. Tudo ela fazia para contê-los em casa. Mas era de balde, porque assim que ela dava as costas para os seus afazeres, os três porquinhos, sorrateiramente, desapareciam de casa para o mato. Certa vez, eles fugiram de casa e foram ter um enorme barranco, bem distante de casa. Mas por ali andava há muitos anos um caçador, e tão logo viu aqueles três animalzinhos, sua intenção foi imediatamente aprisioná-los. Dito e feito, com o auxílio de outro caçador, prendeu os pobrezitos trelosos e os amarrou no tronco de um enorme oitizeiro, enquanto ia buscar um saco para levá-los para casa. Os três porquinhos, logo que se viram sozinhos naquela situação, abriram a boca no mundo e começaram a chorar. Gritaram, se espernearam e nada de socorro. Estavam perdidos. Agora iam morrer pelas mãos dos cruéis caçadores. O porquinho mais velho, com os dentes, num esforço inaudito, procurava-se desvincilhar das terríveis cordas. Nada. Os três choravam para se acabar e arrependidos de sua desobediência. Mas, graças à bondade de sua mamãe porca, que desde cedo andava à procura deles, os três porquinhos se livraram de morrer. A velha porca estava fula de raiva com os filhos e, com muito custo, conseguiu tirá-los daquela prisão. E contam, meus meninos e minhas meninas, que desde aquele dia nunca mais os três porquinhos pensaram em sair de casa sem ser com os seus pais. Os três porquinhos e o lobo mau, em quadros, paródia de um arquiteto do Rio de Janeiro, em 1945. Primeiro quadro, a cena representa um trecho do Distrito Federal, árvores, arranha-céus, políticos, montanhas, melindrosas. Os três porquinhos, já se sabe, combinam cada qual construir a sua casa. Até aqui, nenhuma novidade. Música, lá, 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 com acompanhamento em falsete. Segundo quadro, o primeiro porquinho edifica a sua casa, sem projeto, nem licença, tudo vai na camaradagem, mas, depois de tudo acabado, chega rodando no V8 12 mil o lobo mau da prefeitura. Resultado, o porquinho é multado e a obra, por ilegalizável, demolida. Música, em notas graves e tom menor. Terceiro quadro, o porquinho número dois, à vista do insucesso do colega, pretende ser mais esperto. Procura um desenhista, de porta da prefeitura, que lhe faz a planta resto de barato. Faz subscrever esta por um assinador, paga licença, contrata um pedreiro e mãos à obra. Mas o desenhista, nenhuma responsabilidade tendo, sofismou a planta, para andar depressa. O assinador, que só visava receber aqueles tantos mil réis pelo jamegão aposto à planta, não aparece na obra para fiscalizar o seu andamento. E, por cúmulo da desgraça, o pedreiro pouco entende de riscos. Consequência final, a obra é executada em desacordo com a licença, e por isso embargada pelo lobo mau. Música, qualquer coisa parecida com uma marcha fúnebre. Quarto quadro, o terceiro porquinho, esse sim, leva seu título de propriedade a um profissional devidamente habilitado, a fim de que este possa projetar com pleno conhecimento de causa. Exponha o que quer, uma habitação modesta, simples abrigo, porém de aspecto agradável e suscetível de ser ampliada mais tarde, quando os caraminguás derem para isso. O projeto é organizado com profundo respeito à técnica, à arte e às mil e uma exigências regulamentares. E assim executado, à vista de tudo, o lobo mau, enternecido, transforma-se no lobo bom e presenteia o porquinho inteligente com o habite-se para a sua casa. coros e grandes orquestras. Lá, 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 lá. Explicação importante, a casa do porquinho inteligente é a rua Álvares Cabral, em Gênio Novo. Isso é verdade, mas o resto acha-se coberto pelo manto diáfano da fantasia. O dono da casa, principalmente, não é nenhum porquinho. Não, senhores, é um rapaz limpo, até muito simpático, brasileiro, vacinado, reservista do exército, como todos nós. Os Três Porquinhos Reconto de 1951 Era uma vez três porquinhos, Ron, Ren e Rin, levavam a vida cantando. Um dia, Ron, o mais velho, lembrou que deviam construir uma casa, pois todo animal tinha a sua, e só eles dormiam ao relento. Ren e Rin concordaram. Ao escolher o lugar da construção, cada um teve uma ideia. Ren preferia o alto, Rin desejava morar um pouco mais abaixo, e Ron, ao pé da serra, na margem do rio. Não entrando em acordo, eles tiveram de construir cada um a sua casa. Ren, do alto da serra, fez uma casinha de palha, era mais fácil e ligeira, sobrando-lhe assim mais tempo para cantar e dançar. Foi o primeiro que acabou. Logo que a casa estava pronta, desceu e foi ver o irmão. Rin construiu sua casinha de madeira, como não fez alicerce, amarrou a casa com quatro cordas, uma em cada esquina, supondo assim tê-la bem firme. Quando o Ren chegou, Rin também estava acabando o seu trabalho. Os dois, muito contentes, saíram de mãos dadas à procura do irmão, dançando e cantando. Já temos casa bonita para de noite habitar. Agora sim, já podemos, alegres, sempre cantar. Enquanto Ron continuava trabalhando, Ren e Rin dançavam e cantavam. Nosso irmão, vejam que tolo, tanto tempo a trabalhar. Nossas casas já estão prontas, já podemos, pois, dançar. Pulando e dançando, chegaram os dois porquinhos ao pé da serra, onde o terceiro irmão construía sua casa de tijolos. Ron, com uma pequena pá na mão, amassava o barro para rebocar as paredes. O serviço era demorado e seus irmãos começaram a caçoar dele. Ron, aproveitando a mesma toada, cantou para os dois irmãos. Ainda estou trabalhando, você já pode dançar. Fizeram casas ligeiras, mas quando o lobo chegar... Ren e Rin zombaram da quadra de Ron e seguiram pela estrada, dançando e cantando. De repente, ouviram a voz do lobo que vinha chegando. Assustados, correram de volta e cada um entrou em sua casa. O lobo perseguiu Ren, que se fechou na casa de palha e ficou tremendo de medo. O lobo bateu na porta e gritou, Abra aqui, deixe-me entrar. O porquinho respondeu, Não abro não, senhor. Então o lobo encheu o peito de ar, tomou distância e soprou com força. A casa de Ren voou pela serra abaixo e o porquinho foi rolando. O lobo correu atrás dele, mas não o pôde alcançar. Ele rolava como uma pipa, só parando na casa de Rin, onde se abrigou tremendo de medo. O lobo, chegando à casa de Rin, bateu a porta e gritou, Abra uma porta que eu quero entrar. Rin respondeu, Não abro não, senhor. Novamente o lobo encheu o peito de ar e soprou com força. Casa e porquinhos foram atirados longe. Por sorte, os dois caíram justamente ao lado da casa de Ron, que estava terminando seu trabalho. Ron recebeu os irmãos e entrou com eles, fechando bem a porta. O lobo, que vinha em perseguição, parou na casa de Ron e bateu com força, gritando com voz grossa, Abram a porta que eu quero entrar. Ron respondeu, Não abro não, senhor. Então eu faço sua casa voar também e vou comer todos os três. Experimente, respondeu Ron. O lobo encheu o peito de ar e soprou com força. A casa nem se abalou. Tornou a soprar com mais força e nada conseguiu. Resolveu então tomar distância e dar uma peitada na casa. Afastou-se uns vinte metros, veio com toda a força e bá! Mas a casa estava firme. O lobo bateu com toda a força e caiu morto. Então os três porquinhos abriram a porta, cantaram e dançaram, livres do lobo mau. Ren e Ren e Ren deram razão a Ron e resolveram morar com ele ao pé da serra. Os Três Porquinhos, versão de 1949. Era uma vez três porquinhos que, tendo ficado sem mãe, saíram pelo mundo à procura de fortuna. O primeiro não andou muito e encontrou um homem que levava umas palhas e foi aí que ele falou. O senhor não poderia me dar um pouco de palha para eu fazer uma casa? Eu sou pobre, muito pobre mesmo e não tenho mãe. Com muito prazer, respondeu o homem e deu a palha. O porquinho, muito contente, fez a sua casa, mas havia perto um lobo manhoso e faminto que resolveu comer o nosso herói. Para isso, esperou a noite e bateu na casinha nova. Bateu, foi atendido pelo dono e assim falou. Diz, meu amigo, se eu posso entrar em sua casa? Mas o porquinho, que conhecendo a voz, respondeu logo. Não, não entra. Não entra, eu juro, pelo pelo da minha barbicha. O lobo ficou furioso e gritou. Entro, entro e mostro a você do que é capaz um lobo. E entrou, entrou e comeu o porquinho. O segundo porquinho encontrou um homem que levava uns paus. O senhor, que é rico e bom, poderá dar uns paus para eu fazer uma casa? Eu sou pobre, muito pobre e não tenho mãe. O homem deu os paus e o porquinho, muito feliz, construiu a sua casinha com muito amor e cuidado. Na mesma noite, apareceu por lá um certo animal e assim falou com a voz mais doce que pôde. Porquinho, amigo, eu posso entrar em sua casinha? Ao que o dono respondeu, não, você não entra, juro pelos pelos da minha barbicha. Pois entro, entro e mostro a você de que é capaz um lobo. Entrou e comeu o porquinho. O terceiro porquinho era muito mais esperto, muito mais sabido do que os irmãos. Encontrou um homem que tinha uma olaria e assim falou, Amigo, o senhor que é rico e bom, poderá dar uns tijolos para eu fazer uma casa? Eu sou pobre, não tenho mãe. O homem achou muito engraçado aquele porquinho saber pedir tão bem, achou muito inteligente a sua ideia de fazer uma casinha para se resguardar e por isso mesmo deu os tijolos e até ajudou a fazer a casa. Uma casinha pequena, porém muito sólida e bonitinha. A noite estava escura, muito escura, quando bateram a porta. O porquinho foi abrir pensando que fosse o homem seu amigo, mas deu com um animal feio que assim falou, Diz-me, porquinho, posso entrar em sua casinha? Ela é tão bonita. A noite está escura e eu tenho um pouco de medo dos animais ferozes. O porquinho, que não era bobo e reconheceu a voz do lobo e por isso respondeu, Não, você não entra, juro que não entra. Pois entro, entro e como você. O lobo desta vez teve uma decepção, porque nem todo o seu muque fez a casa do porquinho ir abaixo. Zangado, danado da vida, ele se foi embora, resmungando. No dia seguinte, o teimoso voltou para dizer ao porquinho que sabia onde tinha um campo cheinho de nabos e se ele quisesse, na manhã seguinte, o levaria lá. Amanhã, bem cedinho, passo aqui e vou mostrar o caminho. Na manhã seguinte, quando o lobo chegou, o porquinho assim falou, Que tarde você veio! Já fui lá no campo e voltei há mais de uma hora. Que nabos deliciosos! Agradeço muito a sua gentileza e amizade! O lobo estava furioso, mas como era muito manhoso, disse que no dia seguinte ia buscar maçãs num pomar vizinho, se o amigo quisesse ir. Bem cedinho, o porquinho saiu de casa e escondeu no fundo de um quintal. O lobo apareceu, bateu a porta e vendo que não tinha ninguém, ficou desapontado e foi andando. O porquinho correu, correu e foi à casa onde tinha o pomar de maçãs. Era na casa de seu amigo, o homem, que lhe deram os tijolos. O porquinho contou tudo, falou da perseguição do lobo que já havia comido seus irmãos e pediu proteção ao amigo. Este pegou uma espingarda e ficou esperando a chegada do ladrão, que não demorou muito. Um tiro foi dado, o lobo rolou e assim acabou o lobo manhoso e ladrão. Para ler este livro, acesse